Boa noite. 8 de setembro, feriado em Santos. Um dia marcado pela fé. Centenas de fiéis se reuniram para prestar homenagens a Nossa Senhora do Monte Serrar. Há 60 anos, a cerimônia é realizada para renovar os votos da Santa como padroeira da cidade. Os festejos se iniciaram logo cedo com duas missas celebradas na Catedral de Santos. É sempre uma emoção redobrada a cada ano, a renovação da nossa fé em Nossa Senhora do Monte Serrar. Ela é maravilhosa, já tive um milagre com ela. Meu filho bebia muito, tinha um alcoolismo, agora deixou. Ela me ajudou e eu peguei a promessa direitinho com ela. Aos 23 anos eu fiquei doente de tuberculose. Então eu tinha três filhos pequenos para cuidar. O médico desenganou que eu estava ruim mesmo. Aí eu peguei, pedi para ela, minha ajuda, né, eu curar, para criar meus filhos e tudo. E eu recebi essa graça. Nunca mais eu deixei de vir. Trabalhando aqui no centro da cidade, a devoção aumenta, porque a gente tem que olhar lá para cima, porque sabem que recebe graças e bênçãos e que ela está sempre nos protegendo. Agradecendo e louvando a Nossa Senhora por as graças e bênçãos que sempre nos tem concedido. Por causa da chuva, a missa campal na Praça José Bonifácio começou com cerca de uma hora de atraso. Mas os fiéis permaneceram firmes no propósito de prestar homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrá. Quero te dar a paz. Paz e bem. No palco montado na praça, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e outras autoridades acompanharam a celebração do Bispo de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Após a missa campal, a imagem foi conduzida num carro da Guarda Municipal, cercada por soldados do Exército até a Prefeitura. Fieis acompanharam a santa em procissão. No passo municipal, foram renovados os votos de padroeira da cidade. A consagração acontece há 60 anos. Nós estamos reunidos, mais uma vez, na grande confraternização em festa. Essa grande festa na cidade de Santos, que há 60 anos, há mais de 60 anos, consagrou a cidade a Nossa Senhora do Monte Serrá. Há uma semana, a imagem da santa deixou a capela no alto do morro e ficou na Catedral em Santos. Neste 8 de setembro, a santa retornou à sua morada. Todos seguiram até o Monte Serrá e subiram a pé os 415 degraus. No alto do monte, expectativa para a chegada da imagem. Segundo a diocese, cerca de 20 mil pessoas passaram hoje pelo santuário. Eu venho para agradecer, pedir pela senhora e para agradecer tudo de bom que tem acontecido na vida da gente. Por volta da uma da tarde, a santa chegou e foi levada novamente ao altar, de onde só sairá no ano que vem, para mais uma tradicional homenagem. Durante toda a tarde, houve missas na capela, no santuário, no alto do morro. Neste momento, acontece uma quermesse que encerra os festejos. A seguir, feriado em Santos, trabalho dobrado no comércio de São Vicente. Nem a chuva afastou quem procura boas ofertas. Veja em instantes, aqui no Caderno Regional. Os moradores de Peruíbe acordaram hoje sem transporte público. Todos os 17 ônibus da cidade ficaram na garagem. 7 mil usuários utilizam os coletivos no município. Segundo a direção da empresa, a Jundiá, concessionária responsável pelo serviço, a Prefeitura está devendo mais de um milhão de reais em salários atrasados, correspondentes aos meses de junho, julho e agosto. A empresa assumiu o transporte público em 15 de abril, com contrato de concessão de 10 anos. A Prefeitura afirma que os pagamentos estão em dia e aguarda explicações da empresa sobre a paralisação. Hoje foi dia de volta ao trabalho na maioria das cidades da região, menos em Santos, por conta do feriado da Padroeira. Com o comércio fechado por aqui, muitos moradores foram até São Vicente. Lojas, bancos e shoppings em Santos foram fechados no feriado da cidade. Para quem estava de folga e queria passear, o jeito foi ir para as cidades vizinhas. O centro de São Vicente ficou lotado. Conferir os preços aqui de São Vicente e poder dar uma volta, já que a gente não pode durante a semana, por motivo de trabalho, então a gente acaba vindo para cá na folga para poder gastar um pouquinho. Está muito cheio, acabei de sair do banco e está lotado, lotado. O pessoal de Santos, é tudo para cá mesmo. Nem a chuva que insistiu em cair durante todo o dia atrapalhou os comerciantes. O movimento foi considerado grande até mesmo para uma terça-feira comum. Hoje deu uma melhorada, né? Estava precisando. É feriado em Santos, então dá um movimentinho aqui em São Vicente. A segunda dose da vacina contra o HPV começou a ser distribuída hoje nas unidades de saúde da região. A Secretaria Estadual de Saúde espera vacinar mais de 18 mil meninas entre 9 e 11 anos na Baixada Santista. Na primeira fase, a vacinação atingiu quase 60% do público-alvo. O HPV é um vírus capaz de causar lesões de pele e nas mucosas. E quando não tratado corretamente, pode causar câncer de útero. Duas doses devem ser tomadas em um intervalo de seis meses e uma terceira dose cinco anos a partir da data da primeira. Com a vacinação completa, a eficiência chega a 95%. A primeira dose da vacina continua disponível em postos de saúde de todo o estado. Eu acho importante que é melhor se prevenir do que pegar uma doença, melhor uma dor agora fraca do que ficar doente o resto da vida, né? E a exemplo de Santos de Bertioga, a campanha de vacinação contra a polio também foi prorrogada em Cubatão. Segundo a Prefeitura, 25% do público-alvo, cerca de 2.030 crianças deixaram de ser imunizadas. A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde do município até essa quinta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Crianças entre seis meses e cinco anos devem ser vacinadas. A história da pequena Laila Vitória está perto de um final feliz. Daqui a duas semanas, a menina de 11 anos vai embarcar para os Estados Unidos, onde fará uma cirurgia e poderá concretizar um dos seus maiores desejos. O sorriso no rosto tem um motivo muito especial. Laila vai realizar em breve seu maior sonho. Andar, fazer balé e surf. A menina de 11 anos nasceu com paralisia cerebral espástica, uma doença que afeta o sistema motor, mas mantém as funções do cérebro. Por enquanto, ela depende de uma cadeira de rodas. A única chance da jovem recuperar os movimentos é uma cirurgia conhecida como risotomia dorsal seletiva, feita em poucos lugares do mundo. O preço é alto, 165 mil reais. Para arrecadar esse valor, familiares e amigos fizeram uma campanha que durou quase um ano. E todo o trabalho deu certo. A gente sofreu muito, fizemos muitas coisas, não só o pedágio, mas teve eventos e tudo isso. Tudo a Laila participou, tudo isso envolve a família, tudo isso envolve a gente deixar a nossa vida um pouco de lado. Foi tudo muito voltado para a campanha mesmo. Nós estamos até doentes, porque isso também mexe com a nossa saúde. Mas agora é se cuidar e fazer as malas e embarcar. E é isso. No dia 25, mãe e filha embarcam para Boston, nos Estados Unidos. A operação será feita em um hospital que é referência no procedimento. E quem quiser pode acompanhar a evolução da menina pelas redes sociais. Lá eles vão fazer testes com ela. Eu vou tentar mandar vídeo para vocês, ver que eles vão fazer o antes e o depois. Ela vai ter a terapia intensiva lá diariamente, eles vão pôr ela nos testes. E aí eles vão ver o que ela consegue, se ela já consegue segurar uma amuleta ou só o andador. Eles vão ver e aí ela vai voltar e já com a prescrição de terapia intensiva aqui. E isso. Então assim, essa cirurgia, pelo que a gente tem acompanhado, até dois anos depois dessa cirurgia, as crianças começam a andar, a maioria sem nada. Entendeu? Mas até dois anos depois da cirurgia. Por quê? Porque tem esses dois anos aí de muito trabalho. Mas todas com ótimos progressos. Obrigada, gente. Beijo. Linda! E a campanha continua. A família precisa de ajuda para se hospedar em Boston. Quem puder auxiliar pode acessar o site amigosdalaila.com.br. Amigosdalaila.com.br. Depois do intervalo, mais fé e emoção na festa de Nossa Senhora do Monte Serrat, Padroeira de Santos. Nós voltamos já. O Centro de Controle de Zoonoses da Vila Sônia, em Praia Grande, retomou hoje as atividades. No último dia 27, um grupo de vândalos ateou fogo em um carro e destruiu outros três veículos da unidade. A vidraça do prédio também foi quebrada. 150 animais estão no local à espera de adoção. O endereço do Centro de Zoonoses é Rua Antônio Cândido da Silva, sem número. O atendimento é de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Desde 2009, um cineasta de Santos cria laços estreitos com o Haiti. Ele resolveu investir no sonho de fazer um filme sobre o país. No meio desse processo, foi convidado a produzir um outro trabalho mais específico sobre o sistema educacional dos haitianos. Uma ONG que trabalha com educação propôs ao cineasta que gravasse um média-metragem sobre o tema. Assim surgiu Dignité, o Direito Humano à Educação no Haiti, lançado em abril no país centro-americano. As particularidades do sistema educacional haitiano chamaram a atenção do cineasta. Cerca de 88% do ensino no Haiti é privado. Então, para um país onde cerca de 50% da população não trabalha, essa conta não fecha. Então, é muito triste e o sistema privado, além de impossibilitar muita gente de estudar, existe uma relação também com o controle disso. Se o Ministério da Educação não é forte, eles não conseguem definir a qualidade do ensino que é ofertado pelo ensino privado, porque eles perdem o controle disso também. Então, são vários problemas dentro desse problema. A ideia é propor uma discussão entre cidadãos, organizações civis e governantes sobre como é vista e gerida a educação no Haiti. É um país com tanta necessidade que eles entendem, não é uma coisa assim, não é um filme de denúncia, não é um filme que nós apresentamos um número que ninguém sabia. Tanto os haitianos, quanto o ministro, o presidente, enfim, eles sabem dessa situação. Mas é muito difícil de resolver, porque tem muitas causas profundas no processo. Existe uma coisa curiosa, então assim, não tem uma justificativa, mas eles estão trabalhando para conseguir vencer os entraves. Em 2010, um terremoto devastou o país. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha estima que 3 milhões de pessoas foram afetadas de alguma forma. Entre 100 e 200 mil perderam a vida. Mais uma vez, o jeito dos haitianos comoveu o Alisson Montrezol. Tem muitas famílias lá que acabam escolhendo um filho, família com oito filhos, eles escolhem um para estudar. E é muito triste, porque os irmãos entendem, os que não foram, o que foi, entende também, mas ele meio que carrega o peso da família. Mas uma coisa que inspira a gente no Haiti é que eles têm muito pouca oportunidade. A diversidade no país é muito grande, os contrastes, as dificuldades climáticas, mas quando eles têm uma oportunidade, eles abraçam ela com força. O filme vai ser exibido no dia 18 de setembro no Festival de Cinema de Santos. O filme promoveu um diálogo entre organizações que não estavam conversando tanto. Então, e ele é usado hoje como instrumento de pesquisa dentro do Haiti. Então isso, para mim, foi uma grande realização, poder ver um pouco do meu trabalho, mesmo que indiretamente, mesmo que a média ou a longo prazo, possa fazer diferença em milhares de pessoas. O Festival de Cinema de Santos acontece de 15 a 20 de setembro. Até domingo, você pode visitar, no Mendes Convention Center, em Santos, a Feira Mundial de Artesanato. Um lugar onde é possível viajar por vários países em um único dia, conhecer outras culturas e costumes através do artesanato. Tudo isso é possível nessa feira que acontece em Santos. O estande da Índia possui várias peças, como estas colchas bordadas à mão, que levam de três a quatro meses para serem feitas. Também é possível encontrar algo muito usado pelas indianas, as pachiminas. Pachiminas de seda, de lã, temos lenços de seda, uma variedade bem grande de produtos que as pessoas vão adorar. Esse outro box traz o artesanato da Turquia. Um dos produtos mais vendidos são esses lustres de mosaicos, feitos à mão. As cerâmicas também são muito procuradas. Uma cultura da Turquia, de mais ou menos 500 anos, cultura do imperador otomano, bem famoso, bem conhecida. A gente queria mostrar para brasileiros a nossa cultura da Turquia, com nossos bem coloridos, cerâmicas, pratos. A gente tem tigelas, descalços de panelas, pichasqueiras e várias coisas. Tradicional em Santos, a feira reúne expositores de quase 20 países e de estados brasileiros. A edição deste ano homenageia Portugal, com trajes típicos e as comidas que são apresentadas aos visitantes. É o primeiro ano que a gente começou a realmente homenagear e decidiu iniciar por Portugal, pela quantidade de imigrantes aqui em Santos, né? Então a gente achou que seria perfeito começar por Portugal. Elane é de Curitiba, no Paraná, e participa da feira pelo quinto ano. Ela produz esses mosaicos em vidro. A limpeza é um paninho com álcool. Você vai ter a peça sempre como ela está, ela não vai mudar de cor, não vai desbotar. Pode pôr coisa quente, coisa molhada. E é uma peça assim, decorativa. Para você ter dentro de casa, em qualquer espaço da sua casa, você pode colocar uma peça dessa. Além da variedade em artesanato, há um espaço com lanchonetes. Em mais uma edição, a feira continua agradando as pessoas que passam por aqui. Eu estou gostando muito, ela está bem variada, está bonita. Estou falando que eu vou voltar. Muito lindo, lindo, lindo. As coisas são muito finas, bonitas. Vale a pena, preços acessíveis, produtos bonitos. Quem quiser aprender a fazer algum tipo de artesanato ou aprimorar os conhecimentos sobre o assunto, essa feira também é o lugar ideal. Durante o evento, serão promovidos cursos, oficinas e palestras de graça. A gente tem uma programação de palestra das 14h até as 20h, todos os dias. Se o pessoal quiser dar uma olhadinha no nosso link, tem toda a programação. O endereço é a Avenida Francisco Glicério 206, no Gonzaga. O horário é de segunda a sábado, das 2h da tarde até as 10h da noite. E domingo, das 2h às 9h. Os ingressos estão a R$ 10. A cidade de Santos está com uma programação variada neste mês. É o Setembro Criativo. Uma oportunidade para o público conferir atrações gratuitas na área do artesanato, teatro, cinema, design, gastronomia, literatura, música e tecnologia. No fim de semana, teve atividade cultural no SESC. O Circo da Areia testou o equilíbrio e a coordenação motora de adultos e crianças. Artistas circenses de São Paulo estão em Santos. Com materiais simples, eles ensinam malabarismo às crianças, que prestam atenção em tudo. O que você achou mais legal? Ah, o malabarismo com as bolinhas. Eu estou agora aprendendo com três e vou começar com quatro. Quando eu fizer quatro vezes o malabarismo. Eu já fazia malabarismo com laranja na casa da minha avó. Aí, eu vim para cá e eu tentei fazer malabarismo, eu pedi para o moço me ajudar e aí ele me ensinou. Os pais também entraram na brincadeira. A atividade estimula o convívio familiar. Vira criança junto com eles. Estou fazendo exercício, abaixando e levantando. É o que eu estou fazendo. O Circo da Areia acontece até o dia 15 no SESC de Santos e integra o projeto Setembro Criativo. O circo faz parte da brincadeira. O palhaço está em todos nós. E essa ocupação do Circo da Areia, ela proporciona essa aproximação, tanto da linguagem estricense, que ocorre regularmente no SESC, mas agora é um intensivo para integrar um grande festival, uma grande festa das artes, que é o Setembro Criativo. E por falar em criatividade, a criançada deu um show. O cone, por exemplo, virou um cesto de bolinhas nas mãos da Sofia, de 3 anos. Já o Bruno, de 5, preferiu usar o objeto como chapéu. E o Cauã, de 8 anos, se descobriu um equilibrista. Olha lá ele segurando o cone com uma mão só. São já experimentais, né? Então eles pegam o material, criam uma coisa que a gente nunca viu. E a gente, de uma certa forma, a gente se apropria de algumas ideias, assim, para levar para o nosso show, para o espetáculo que a gente vai fazer. Criança é muito legal trabalhar porque é muito criativa. E não vê a bolinha com a finalidade de bolinha. Vê a bolinha com mil possibilidades, né? Isso para a gente também é um aprendizado. E esse 8 de setembro foi, mais uma vez, especial para nós, que fazemos parte do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Pela 19ª vez, transmitimos ao vivo todos os detalhes da festa de Nossa Senhora do Monte Serrá, Padroeira de Santos. Concentração. Palavra que define o sentimento dos mais de 60 profissionais envolvidos na cobertura da festa de Nossa Senhora do Monte Serrá este ano. Atenção máxima para levar a você, telespectador da Santa Cecília TV, a melhor transmissão ao vivo da região. Em frente à Catedral, transmitimos a Missa Campal na íntegra. Quem não pôde vir até o centro de Santos na manhã de chuvosa, acompanhou pela TV e também pelo Santa Portal. Direto do Monte Serrá, a repórter Maíra Ruas mostrava a chegada dos devotos. É alguma promessa? Você sobe todos os anos aqui com a criança? Não, é promessa sim. Nossa Senhora dá muitas graças para a gente, né? Coordenadores, jornalistas, técnicos, editores, cinegrafistas, uma equipe unida numa jornada de mais de 5 horas no ar, ao vivo. Um trabalho de fôlego, característica singular da TV, que não para de crescer. É uma cobertura que exige muita organização, muito planejamento. Tem que prever também, às vezes, como aconteceu hoje, muita chuva, como também as decisões que ocorrem em cima da hora. Estava previsto que nós faríamos a Missa diretamente da Catedral. A organização resolveu mudar para passar para a Missa Campal, como estava previsto anteriormente. Nós já tínhamos feito toda a estrutura voltada para a Catedral e, em menos de meia hora, as nossas equipes se mobilizaram e conseguiram fazer com que o nosso compromisso fosse cumprido e honrado, principalmente ao nosso telespectador. Em homenagem e honra também à Nossa Senhora do Monte Serrá, que é a nossa padroeira. Graças a Deus, tudo saiu perfeito. Se já não bastasse muita chuva, que são chuvas de bênçãos, nós também tivemos uma cobertura fantástica até a Prefeitura, levando tudo ao vivo, direto dos acontecimentos, como estava acontecendo naquele instante, até a chegada aqui de novo na sua casa, no alto do Monte Serrá. Também uma cobertura fantástica, um trabalho maravilhoso de toda a equipe. Então a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, como fiel, como religioso, cumprindo mais uma dessas etapas, mas principalmente também por todo o esforço de uma equipe que, de fato, merece todos os cumprimentos. A edição de hoje termina aqui, pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite, bom final de feriado e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.